Hamilton errou em ir para a Ferrari? Desempenho de Max no final da corrida foi circunstancial? Mercedes chegou de vez mesmo? Tudo isso agora! Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos responder as perguntas dos membros, tem bastante pergunta legal aqui, então vamos começar falando de Max Verstappen. O Gustavo pergunta se o desempenho no final da corrida do Max foi circunstancial por conta da situação diferente dos pneus e aí ele podia acelerar mais e tudo mais. Porque quando estavam com os mesmos compostos, Mercedes, McLaren, até mesmo Sainz estavam se aproximando do ritmo da Red Bull e até passaram. Gustavo citei isso no vídeo, não vou lembrar se foi no primeiro ou no segundo vídeo sobre a corrida, tá? Em ritmo puro de corrida o Verstappen realmente ficou para trás, ok? Quando eles estavam com os mesmos compostos, a Red Bull não conseguia andar no mesmo ritmo das rivais diretas. Então a Red Bull foi a terceira força nesse grande prêmio, não tô falando que a terceira força na temporada, nesse grande prêmio foi mesmo. E aí eu aproveito até para entrar já na pergunta do Vini que a Red Bull em mais um GP estava sofrendo com degradação com os médios e aí pergunta se os upgrades da Red Bull não seriam na verdade um downgrade e por mais que o teto esteja próximo para Red Bull não faz sentido o carro piorar mais que as concorrentes. E ainda fala que o Pérez não poderia ser substituído pelo Lawson já que o campeonato de construtores está correndo o risco. Bom Vini, pegando com base aquilo que o Gustavo perguntou do desempenho e o que você tá falando do downgrade, eu acredito e claro isso ainda é apenas uma suposição, nós não temos dados concretos, até porque a Red Bull atualizou novamente em Silverstone, então nós precisamos ver aí com mais uma, duas corridas como que esse upgrade está funcionando, mas basicamente eu acredito que a Red Bull quando ela começou atualizar o seu carro lá para a Imola principalmente, ela teve atualização no Japão, mas principalmente em Imola ali o carro foi ficando mais difícil de acertar. Pode até ser que o potencial do carro depois de acertado seja excepcional, só que até achar esse acerto pelo visto eles estão tendo dificuldades e isso impacta diretamente o trato com os pneus. Então ao passo que a Red Bull tá sofrendo com essas questões de configuração, as rivais estão conseguindo melhorar no seu desenvolvimento e aí gera essa impressão de que a Red Bull piora, sendo que na verdade o carro tá melhorando um pouco, enquanto as outras estão dando um salto muito grande de performance. Então é isso que eu tô enxergando da situação da Red Bull e claro que esse ponto do Pérez ser substituído ou não também é um fator importante, a gente tem que esperar para ver em relação ao Campeonato de Construtores que é o que o Robert também pergunta. Com o avanço da Mercedes temos quatro equipes na briga por pó de vitória, um Pérez era à esquerda, temos uma Red Bull ameaçada de perder o título de construtores? Com certeza. Só que o que tem dado certo para Red Bull ultimamente é que as equipes rivais têm tido altos e baixos, como assim? A Ferrari era a equipe mais próxima até o GP de Mônaco da Red Bull nos construtores e tava até perto, depois disso ele simplesmente desandou de vez e aí a Ferrari agora ficou bem para trás. Com isso, McLaren e Mercedes tiveram o início de temporada muito ruim e agora estão recuperando o terreno perdido, então até elas chegarem na Red Bull, se a Red Bull continuar só com o piloto lá na frente, ainda vai levar um tempinho. Então o campeonato tá sim ameaçado, mas a Red Bull tem dado sorte das rivais não conseguirem manter durante toda a temporada, pelo menos até agora, um nível específico. Ou começaram mal e agora estão indo bem, ou começaram bem e agora estão indo mal e isso impacta diretamente na tabela de pontos. E aí pra gente fechar o assunto Red Bull, o meu chará Matheus tá perguntando por que o Verstappen depois que passou o Lando não foi atrás do Hamilton, parece que estagnou, de repente na última volta e meio tempo caiu três segundos para 1.5. O Hamilton tirou o pé no final? Bom Matheus, na verdade o que rola é o seguinte, você tem uma diferença de pneus ali que era clara, o pneu duro realmente tava muito melhor que os macios naquela circunstância e você tem também uso de bateria que é importante quando o Verstappen precisa ultrapassar o Norris ele vai usar um pouco mais de bateria, você tem um Hamilton que passou a se defender, mas quando viu que o Verstappen era uma ameaça, então se você olhar ali naquele gap quando eles estão no último extint, em um determinado momento o Hamilton começa a abrir muito do Norris, porque ele vê que o Verstappen é uma ameaça e aí começa a acelerar mais, ele começa a dar mais liga para poder manter a sua liderança, se não fosse isso com certeza o Verstappen teria ultrapassado ali nas duas últimas voltas, talvez até um pouquinho antes, então o Verstappen foi atrás do Hamilton, mas você tem gerenciamento de bateria, você tem também o ritmo do Hamilton que ele tava controlando por conta do pneu, você tem a temperatura, etc, tem muita coisa envolvida nessa brincadeira, então o Verstappen Verstappen foi atrás, ele só não conseguiu mesmo, dada a circunstância da corrida, ele só não conseguiu, é aquela coisa, mas duas voltas ele passava, com certeza, então foi bem no limite que a estratégia do Hamilton e da Mercedes funcionou. Agora vamos falar de Mercedes, o Santileno, o grande Santileno, falando aqui, o GP comprovou minha opinião de que o bom desempenho da Mercedes no Canadá não foi por causa da temperatura, até acho que a Mercedes apresenta melhores resultados em temperaturas baixas, mas apenas o fator temperatura por si não seria capaz de proporcionar aquele desempenho. Para mim, após as últimas quatro etapas, está claro que o bom desempenho se dá por conta da atualização nasa dianteira, que acaba proporcionando um melhor fluxo de ar ao longo das demais atualizações do carro. Qual a sua opinião? Um abraço, abração também, Santileno. Eu assino embaixo, eu vejo por aí também, se é só uma corrida que vai bem, você fala ok, foi circunstancial, duas você já abre o olho, três, três, pô, peraí, os caras chegaram. Quatro, que a Mercedes vem numa ascensão de quatro corridas? Sim, a Mercedes está numa evolução franca e clara independentemente de temperatura, as atualizações do carro tem funcionado, a própria Mercedes admite isso, que eles acharam o caminho finalmente e como eles têm mais tempo de desenvolvimento de túnel e simulação do que as demais, a chance da Mercedes no segundo semestre surgir com um pouco mais de força é grande e ela vai ter atualização que nem eu postei no vídeo ontem, tanto para a Hungria quanto para a Bélgica, então a Mercedes está chegando, a Mercedes está conseguindo ser mais consistente, não vou dizer que vai brigar necessariamente por vitória toda a corrida, mas com certeza ela está numa boa posição para brigar mais efetivamente por pontos. E aí vem a pergunta do Claudio, falando excelente GP minha dúvida é a seguinte, o desempenho da Mercedes nesse GP foi em decorrência de que todos os carros estavam um pouco mais altos por conta da configuração de chuva ou eles realmente chegaram, sim eles estão chegando, não vou dizer que necessariamente chegaram em todas as provas, mas estão chegando, pode até ser que na próxima na Hungria eles já estejam lá brigando de novo na frente, mas a Mercedes já mostrou em pista de alta, mais de baixa, pista que tem curva rápida, curva lenta, pista que está com temperatura baixa, temperatura alta, as últimas quatro aí principalmente, que ela está conseguindo entender o seu carro e acertar bem e agora com essas atualizações, essa boa correlação que está tendo com o túnel de vento após a atualização da asa, pelo visto eles vão conseguir bons resultados, então não vamos descartar a Mercedes, ok? O Fabrício está perguntando o seguinte, o GP foi muito bom, diversos cenários ao longo da corrida, podemos colocar que a McLaren está com o melhor conjunto do momento? Tirando estratégia, Mercedes vem crescendo muito e conforme previsto o Red Bull perdeu o fôlego, segunda metade tende a ser emocionante. Eu tenho falado nos vídeos que acho muito complexa essa questão de falar quem tem o melhor carro no momento, eu acho que está muito embolado ali entre Red Bull e McLaren, quem sabe a Mercedes chega nessa briga aí também, mas eu acredito que vai ser meio circunstancial, numa prova vai ser a Red Bull, na outra a McLaren, na outra talvez a Mercedes, só que o fator Verstappen ainda é muito importante porque você viu nesse último grande prêmio, Verstappen se ele tiver oportunidade de recuperar tudo que ele perdeu ao longo da corrida no único extint, ele vai fazer, ele chegou a um segundo e meio do vencedor, então isso influencia muito. A gente vai ter que acompanhar por exemplo na Hungria como que a Red Bull vai se comportar, porque a Red Bull tem tido uma grande vantagem em curvas de média para alta velocidade, coisa que na Hungria já não é tão forte assim e pode ser um trunfo para as outras equipes né, mas a segunda metade promete demais, promete demais, eu estou muito animado com o que pode vir a acontecer na segunda metade. O Gustavo pergunta, a consequência da Ferrari não estar acompanhando as demais é porque ainda não entenderam o pacote de atualizações deles ou entra num caso de que as atualizações não ajudaram na evolução? Fiz um vídeo agora recentemente falando sobre isso, acho que ontem o primeiro vídeo, em que o Carlos Sainz admite com todas as letras o seguinte, perderam três meses, eles perderam e o que que é esse perderam? As atualizações não funcionaram, tudo que a Ferrari colocou no carro nos últimos três meses não funcionou, eles estão tendo um sério problema, o carro ficou totalmente desequilibrado, tendo bounce em alta velocidade, tanto é que Leclerc e Sainz fizeram testes com carros diferentes, com acertos diferentes né, upgrades diferentes e provavelmente vão reverter conforme o próprio Sainz falou, eles devem reverter isso aí. Então a resposta basicamente é, não funcionou, a Ferrari não conseguiu encontrar um acerto para o seu carro e pelo visto é um problema de chassi mesmo, pelo que está sendo dito é um problema de chassi mesmo. E para finalizar o Jacob, com a Ferrari cada vez mais perdida em queda livre, quais são as chances dela começar a focar em 25? Complementando a pergunta, a Mercedes vem uma crescente, será que o Hamilton fez certo de ir para a equipe de Maranello? Olha, o problema da Ferrari ela tem que resolver ainda em 24, ela precisa entender qual é o problema, se ela entender aí beleza, foca em 25, se ela não compreender não adianta nada focar em 25, porque ela vai estar ainda perdida, então eles têm que compreender o problema, se é chassi, arrumar o chassi para falar, olha em 25 nós vamos vir fortes porque agora a gente entendeu, tudo baseia-se em compreender o carro atual. E o Hamilton essa eu acho que é a principal pergunta que as pessoas têm feito na internet nos últimos dias, nos últimos grandes prêmios, toda e qualquer mudança, tudo e qualquer coisa que a gente faz na vida né, na verdade projetando aí no futuro, você tem um plano para amanhã, você tem um plano para o ano que vem, você tem um plano para daqui 10 anos, você nunca sabe se vai funcionar, essa é a verdade, a gente nunca sabe se vai funcionar, pode ser que dê super certo, pode ser que dê super errado, o mesmo Hamilton foi muito criticado na época da que trocou a McLaren pela Mercedes e depois nós vimos que foi uma escolha acertada, ele dominou a categoria e se tornou o maior vencedor da história, então é muito difícil cravar qualquer coisa porque quando ele faz o anúncio lá no início da temporada de que está indo para a Ferrari, todo mundo fala o Hamilton se deu bem porque a Ferrari está vindo forte, agora que a situação inverteu, já está todo mundo falando, peraí, se deu mal, a Ferrari está mal e a Mercedes está bem, então tudo é muito, vamos dizer assim, volátil, não dá para a gente cravar alguma coisa, pode ser que ano que vem a Ferrari venha com o carro para brigar por título, como pode ser que venha uma draga mesmo e aí o Hamilton se dê mal e eu ainda acho que a mudança do Hamilton é mais pensando em 26 do que propriamente 25, eu acho que ele está acreditando no projeto Ferrari 26 além do fato de você ter todo o status por pilotar pela Ferrari, então é difícil cravar se o Hamilton necessariamente errou ou acertou, mas no final das contas eu acho que ele está focado mesmo em 26 e não necessariamente 25. Essas foram as perguntas dos nossos membros, eu quero te convidar a ir lá na Paddock BR com as melhores camisetas, moletons de Fórmula 1 com o cupom RESSAQUEF1 para desconto e frete grátis e quero também te convidar a entrar na Instant Gaming para comprar jogos e gift cards pelos melhores preços com o nosso link aí na descrição, Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada no Ressac F1, um grande abraço, valeu e falou!